O que precede a ação é o sonho, o pensamento e a visão. É o que vem antes da ação. Todo homem de ação tem que ser sonhador, tem que pensar e visualizar o seu sonho. Porque quem não tem sonhos, visões de sonhos e objetivos, não chega a lugar nenhum. Meu filho, quem tem sonhos, ideais e objetivos, pode ser... Que você não chegue no teu sonho. Mas eu lhe garanto que você vai chegar em algum lugar. De uma multidão, não é a multidão que está impedindo você de conquistar teus sonhos, teus ideais, teus projetos. Onde você quer chegar. Acabou a moleza. É esse exemplo aqui. Essa energia que vocês têm que sentir aí, cara. É botar o que está aqui dentro para fora. E fazer a diferença nos trenos. Para que você pare de reclamar, para que desjustificar e botar a culpa em alguém. Mas sinta o negócio fluido. Eu não consigo viver sem estar dentro de uma sala de musculação. Porque isso é uma terapia para mim. Isso para mim é... É onde eu exorcizo todos os demônios. É onde eu esqueço de todos os problemas. Porque isso não é uma vida para qualquer um. Não é uma vida para um simples... Mortal. Isso é vida para maluco. Isso é vida para quem ama isso. Eu decido firmemente. Pode levantar o obstáculo que for. Pode levantar a muralha que for. Eu decidi que vou lutar pelos meus ideais até chegar à vitória. Qual é o teu sonho? Qual é o teu pensamento acerca desse sonho? E o que é que você visualiza dele? Qual é o teu pensamento? Qual é o teu pensamento acerca do que arises? Qual é o teu pensamento acerca do que você visualiza? Que você visualiza antes do que você visualiza. A CIDADE NO BRASIL